olá saíratas olá saíratas aqui a saíra é bom gente trazendo mais um vídeo pro canal com a minha irmã julia teresa falou aí pra gente olha só hoje eu vou trazer um vídeo muito top olha só um vídeo tente não rir quase todo mundo conhece né a gente já parou um vídeo aqui no celular de julia pra poder a gente tem a gente vai assistir esse vídeo vai tentar não rir quem ri primeiro pele tá bom julia então vai fazer então gente vai colocar um vídeo tentando rir com gatos tá e você vai ver quem vai ganhar quem vai perder eu acho que vou perder porque eu rio de tudo tá ligado então vamos lá vamos concentrar vamos lá vai continuando espera 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 continuando tudo o których golem o que vem PRIME APRICULO EU 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 É EU EU Sinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsins Não, 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 não! Não, 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 não! There's nothing to it. I believe I can fly. What the hell are you looking at? Jesus! Se inscreva no canal e ative o sininho. cat scared of hacky sack? let's find out with that big fat butt wiggle 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 I'm dancing alright let's continue wiggle É isso aí, todo mundo Não! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Pau? Face 5? Fale! Vou dar uma brisa para ela! Sabe! Sabe! Oh, KD, eu amo você muito! O que é isso? Então, gente, né? Eu já perdi feio, né? 2x0 Então, vai ter o próximo vídeo Não, vai ter o próximo vídeo Que vai ser Tente Não Chorar Que eu provavelmente vou perder também Que a gente vai continuar Tá? Que 2x0 Aí o próximo vídeo vai continuar, tipo, 3, entendeu? Dá tchau, Julia Tchau, beijo Clica em gostei, se inscreve no canal Clica no sininho, tá gente? Pra receber as notificações E é isso! Fica atento que eu vou postar o próximo vídeo Que é Tente Não Chorar Beijão! Tchau! Tchau!